Começa o crime de execução de um PM em São José de Mipibu, no ar. Gilvã Paulo da Silva, 62 anos, um PM, cabo da reserva, que de acordo com informações, catava latinhas em um bingo realizado em um bar no centro de São José do Mipibu. Papai Noel, como também era conhecido a vítima, foi a um outro bar, na mesma rua, pegar latinhas para reciclagem. No local, iria acontecer um show e estava repleto de pessoas. Ao chegar aqui na rua São Gonçalo, o policial da reserva, que pedalava pelas ruas aqui do bairro, foi interceptado por homens em uma moto. Sem nenhuma chance de defesa, ele foi executado em frente a um bar. Além de coletar reciclagem, o cabo da reserva também realizava segurança privada. E isso, de acordo com a delegada Michele Barros, pode ter sido um dos fatores para a sua morte. Bom, trata-se de um policial militar, que já estava na reserva, que trabalhava com segurança. E aqui é uma cidade que existe muitos grupos faccionados, pessoas faccionadas que tinham inimizade, entendeu? Com alguns policiais. E a gente já tem alguma ideia da autoria, só que vai ser mantido em sigilo e é um caso que vai ser investigado pela delegacia de São José do Mipibu. Há um ano, o policial teve esposa, filha e gerro mortos na mesma rua. A delegada também não descarta a relação dos crimes com a morte do cabo. É uma linha de investigação que a gente não vai descartar. Cara, complicado. Há um ano, o cara teve a esposa, um gerro e um filho também assassinados na mesma rua. E hoje ele? É ligação um crime com o outro? Eu acredito que sim.